Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças É seu cobra coral que trouxe a falange das crianças Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança Papai que cavaleiro é aquele que irradia tanta segurança